Oiê amigos, está começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo muito diferente com a presença ilustre novamente da Isabela que já vai pedir música aqui no meu canal fantástico A gente é irmã né, então a gente sai bastante junto É, quando eu estou em São Paulo né Enfim, para você que caiu de paraquedas aqui, não me conhece o prazer, meu nome é Isis Arcuri, Isabela Arcuri E aproveita e já se inscreve, deixa o seu like, porque ele é muito, muito importante para mim e sempre vai ser Hoje nós vamos conhecer a mega loja da Rick Doces Será que vai ser bom? Será que o riquinho vai estar lá? Será que vai estar lá? Será que a gente consegue fazer uma selfie? Então, bora acompanhar tudo? Eu acho muito gostoso o chocolate dele Amendoim coberto de chocolate É um gostinho, né? Eu amo Vou levar um desses para mim E esse aqui, é para Balu não, né? Esse é Melancia, esse aqui, né? Mas é de qual marca? Eu conheço É, eu também É o melhor marshmallow da vida Tem um deles de caramelo salgado De todos os sabores É, every flavor Não, eu leio, né, mãe? Tem de linha Esse aqui com como um Ai, tá no suco da mão Esse? É E esse, já se inventou gravatinha de chocolate? E a cestinha aqui da Isabela aumentando, ó É, só me acho Minha, tudo de cor Tudo da Isabela aqui, ó Nada meu, tudo dela Esse aqui é muito bom Custa 99 centavos de dólar Então É isso É isso Ai, bombou Não, esse aqui é o rio da preguiça Deixa eu comprar um limão no espelho Ah, é tempero É tempero? Acho que não é suco, não, é tempero Palitinho da vida Sério, esse palitinho é muito bom Mas esse, o zíper Nossa, não acordar assim eu nunca tinha visto Quanto vocês querem? Eu quero mais uma Só uma? O Flávio não comeu, você quer pegar mais uma? É, pega É baratinho Vai subir esse aqui, puxar pra cá É, puxar? Nos Estados Unidos e os americanos colocam isso aqui na gente É baratinho, você tá com isso Isso aqui, ó, é muito gostoso Você põe na geladeira, essa colachinha Ah, esse aqui, hein? Esse aqui dá pra levar, vai Esse aqui acha que você não comeu Você já comeu? Já Não, não, não Claro, eu já muito gosto Vou levar pra ela Não vai Vai dar branco ou você? Eu vou fazer aqui Só um branco Chegamos aqui em casa Vou mostrar que a gente comprou Lembrando que tem coisa aqui que a gente não conhece E a gente vai fazer vídeo provando Então o próximo vídeo vai ser provando tudo isso daqui Então a gente comprou, ó, esse palitinho Que a Isa disse que é maravilhoso Essa bolacha é água e sal, Isa? É Aí esse Kit Kat de pipoca que eu nunca comi Vou fazer um vídeo só de Kit Kat Que a gente comprou vários pra gente experimentar também Na lojinha do Kit Kat Aí peguei esse aqui de doce de leite Um preto e um branco Aí essa bolacha aqui Não é pra esse vídeo Porque a gente já gravou Então no vídeo anterior Provando coisinhas diferentes A gente já fez desse de tiramisu E a gente comprou por quê? Porque é maravilhoso, né? Aí agora nesse próximo vídeo A gente vai experimentar esse E esse daqui Da mesma marca Eu adorei essa wafer aqui deles Aí esse chocolate Dark Do pai e da mãe Do pai e da mãe De laranja Sei lá, eu não gosto, né? E duas cervezenhas Que a Isa comprou pro Flávio experimentar Então é isso Próximo vídeo, então Fiquem ligados Que a gente vai ter a degustação, hein? Então aproveita Pra quem não é inscrito Já se inscreve Ativa o sininho Pra receber a notificação Que vai ter muito vídeo legal Lembrando que aqui a gente também Não faz só vídeo de degustação Só de comida não, tá? Decoração Tour Tem muita coisa Daqui a pouco eu tô voltando pra minha casa Vou fazer a decoração da minha casa também Então já aproveita, tá? E deixa o seu like Pra eu saber que vocês gostam de vídeo assim Tá bom? Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau